O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, está colocando mais uma vez à disposição do cidadão o sistema Pardal. Pelo aplicativo, pode-se fazer denúncias sobre crimes eleitorais praticados pelos candidatos durante a campanha. Os casos serão encaminhados à Procuradoria Eleitoral. Desde a última eleição, realizada em 2016, esse aplicativo de celular é usado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe para receber denúncias de propaganda eleitoral irregular. O programa deu certo e esse ano vem com uma versão mais moderna da ferramenta. A partir do momento que a gente começa a divulgar, o público participa e é de suma importância que o público faça isso. O secretário de tecnologia de informação do TRE mostra que o aplicativo é bem fácil de usar. Escolhendo a UF, já vai escolher o município, depois o bairro, tem uma parte aqui para você digitar o endereço seu no completo. Tem aqui o tipo de denúncia, então já tem, assim, qual o denunciado? Se é partido, coligação, candidato, aí você escolhe. E aí ele vai perguntando, é bastante intuitivo mesmo. O aplicativo Pardal está disponível nos sistemas iOS e Android. Entre as principais denúncias estão as propagandas em cartazes, faixas, outdoor e nas propagandas em redes sociais. As mensagens enviadas pelo aplicativo vão direto para a Justiça Eleitoral e para o Ministério Público Federal, que é responsável por avaliar cada caso. Por causa disso, o TRE pede atenção quando for realizar a denúncia. O ideal é que essas apresentações venham acompanhadas com o mínimo de prova. Fotos, se houver uma propaganda irregular, se houver compra de votos, fotos, nome de testemunhas que o Ministério Público possa acionar para comprovar os fatos. Aquelas denúncias genéricas vão ser arquivadas, infelizmente. A gente só pode dar continuidade àquelas que tenham algum lastro probatório que a gente possa dar prosseguimento à investigação.